Oi pessoal, meu nome é Patrícia Viana, eu sou profissional da área de RH, trabalho numa empresa multinacional com treinamento e desenvolvimento humano. E hoje eu estou aqui para compartilhar com você o que o curso de oratória efeitual mudou na minha vida. Ele trouxe à tona a minha melhor versão. De fato, hoje eu sou uma profissional muito mais qualificada através dos conhecimentos que eu aprendi nesse curso. Eu melhorei muito a minha comunicação, hoje eu consigo ser mais assertiva com os meus colaboradores, com os gestores que eu desenvolvo. Os meus treinamentos são muito mais estruturados e geram impacto e valor na vida das pessoas. Além disso, o resultado é visível e para toda a minha equipe que percebe todas as mudanças que ocorreram também internamente dentro de mim. Eu melhorei muito a minha autoconfiança, o meu posicionamento perante o público. Deixei para trás a insegurança e o medo para me posicionar e, de fato, agregar e gerar valor na vida das pessoas. E essa transformação não é só na vida profissional, não. Ela se estende para a vida pessoal também. Hoje eu posso dizer que a minha vida pessoal mudou de nível. Eu evoluí muito na minha vida pessoal. E essas duas áreas estão extremamente ligadas. Eu parei de procrastinar e de deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. E eu tenho buscado melhorar através dos conhecimentos que eu aprendi nesse curso um dia após o outro. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem e sempre. E eu espero que, de fato, você faça esse curso e aproveite ao máximo as transformações que ele pode fazer em você. Para que você perca esse medo, para que você perca a insegurança, se torne uma profissional e uma pessoa muito mais autoconfiante e determinada. E para que, assim como eu, você atinja os resultados que você espera para a sua vida. E eu não poderia finalizar agradecendo por essa profissional sensacional que é Gislene Esquerdo. Porque através dela e desse curso, a minha vida se tornou uau. Hoje eu sou outra pessoa. E eu sou muito mais feliz. Gratidão por conhecer você, Gi. Obrigada.